O percurso físico e a importância de ver a pintura foram um fio condutor da inauguração de Flatland Redux, uma exposição que continua patente no Palácio Vila Flor, em Guimarães. No passado dia 2 de junho, a mostra de pintura e escultura envolveu o público e artistas num campo exploratório sobre a arte. Esta exposição chama-se Flatland Redux, é uma exposição de pintura que tenta pensar sobre os caminhos diferentes que a pintura traça hoje em dia. Portanto, é uma exposição que para o espectador é muito diversa, são procuradas situações de confronto entre os artistas que são diferentes entre si, mas que me parece que constitui uma oportunidade para... é um desafio, é um desafio que tem a ver com o que é que nós aqui reconhecemos do que é a nossa memória da história da pintura e da história da arte. E a exposição, que não tem nenhum circuito definido, as pessoas deambulam e vão encontrar os seus pontos de vista, onde é que se colocam, como é que se colocam, é uma exposição muito livre para o espectador, mas eu espero que ela traga alguma coisa de interessante e de mais valia qualquer em relação a essa... a nossa maneira de olhar para as imagens. Trabalhos de Angela de la Cruz, de João Queiroz, do artista belga Michael Bohrmans e o suíço Michael Biberstein contam o acaso, a inquietude, a percepção e a história do século XX. Uma exposição inserida na Programação Cultural Guimarães 2012, prevê-lo no Palácio Vila Flor até 16 de setembro. Legenda Adriana Zanotto